Abertura Estrela do céu, mostre seu brilho que eu preciso me guiar Vem comigo, estrelas do mar, não se esconda que eu preciso me guiar Estrela do céu, mostre seu brilho que eu preciso me guiar Estrela do mar, não se esconda que eu preciso me guiar Oh estrelinha que é tão queridinha e no céu fica sozinha mas não para de brilhar Pra enfeitar, noito dos namorados, pra se sentar apaixonado, para prazer admirar E fica noito com teu brilho feminino e deixa tudo que está lindo, assombra no teu olhar Efeite sai, abre, adora no enredo, amor, eu só quero te amar Estrela do céu, mostre seu brilho que eu preciso me guiar Estrela do mar, não se esconda que eu preciso me guiar Estrela do céu, mostre seu brilho que eu preciso me guiar Estrela do mar, não se esconda que eu preciso me guiar Estrela do mar, não se esconda que eu preciso me guiar Estrela do mar, não se esconda que eu preciso me guiar Estrela do mar, não se esconda que eu preciso me travar Vá deitar estrela, vá tentar dormir, vá sonhar comigo, estrela, para ser feliz, ela vem sorrindo, vai parar no mar, vou fazer um pedido estrela, para tu realizar, ela vem carinho, vai parar no mar, vou fazer um pedido estrela, para tu realizar, para tu realizar, é só me levar, para tu realizar, é só estar aqui no Deodoro com vocês. Eu vou me dar o cuí, eu vou me levar, Salva festa, salva polis, salva da comula da Ana, mestre melalinho, mestre merdanço, mestre saída, de todos que vieram longe de mim, Obrigado.